Tô de bobeira no fim de semana Tirando onda na praia de bacana Aqui ninguém dá bola pra mim Não tem problema, talvez seja melhor assim Passa a cabeça, acende o cigarro Cento na areia e toco uma levada Na área tá alta, não vai dar pra entrar É hoje a noite que o bicho vai pegar Entra no clima comigo nessa praia Vamos tomar uma cerveja, depois vemos o que passa Entra no clima comigo nessa praia Vamos tomar uma cerveja, depois vemos o que passa Oh 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 No fim de tarde, o pôr do sol Eu vou gostindo esse lindo visual Daqui de cima eu posso ver Como é lindo ver o dia entardecer Entra no clima comigo nessa praia Vamos tomar uma cerveja Depois é muito que passa Entra no clima comigo nessa praia Vamos tomar uma cerveja Depois é muito que passa Tô de bobeira no fim de semana Tirando onda na praia de bacana Aqui ninguém dá bola pra mim Não tem problema, talvez seja melhor assim Faça a cabeça, acende o cigarro Sinto na areia e toco uma levada Maranta alta, não vai dar pra entrar É hoje a noite que o bicho vai pegar Entra no clima comigo nessa praia Vamos tomar uma cerveja Depois é muito que passa Entra no clima comigo nessa praia Vamos tomar uma cerveja Depois é muito que passa No fim de tarde, o pôr do sol Eu vou curtindo esse lindo visual Daqui de cima eu posso ver Como é lindo ver o dia entardecer Entra no clima comigo nessa praia Vamos tomar uma cerveja Depois é muito que passa Entra no clima comigo nessa praia Vamos tomar uma cerveja Depois é muito que passa Oh, 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 oh Oh, 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 oh